O corpo de bombeiros foi acionado para combater as chamas que atingiram uma garagem que fica no bairro Jardim Kennedy. Segundo os militares, o morador da residência teria ateado fogo em objetos que estavam no local. Os bombeiros foram até o lugar e apagaram o incêndio que corria risco de atingir casas vizinhas. Ninguém se feriu.